Consórcio é uma forma de compra programada e é como uma poupança que você faz para comprar alguma coisa. Mensalmente a Vinac reúne 120 pessoas e montam um grupo de consórcio que dura 60 meses. São entregues duas cartas de crédito por mês para cada grupo, uma por sorteio e a outra por lance, onde quem der o maior número de parcelas ganha. Desta forma, todo mês duas pessoas levam o crédito e ao completar 60 meses, todo mundo já recebeu o seu. Ao final de cada grupo, você ainda recebe o fundo de reserva, que é de 3% sobre o valor que você pagou. A carta de crédito Vinac é como o dinheiro vivo. Você pode comprar o que quiser e onde quiser e tem o poder de comprar à vista, o que facilita bastante as negociações. Se você ainda ficou com alguma dúvida sobre o sistema de consórcio, ligue para a Vinac ou envie um e-mail. Teremos prazer em atender você e auxiliá-lo na compra de uma cota de consórcio Vinac. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza os seus sonhos. E aí Tchau, tchau.